Foi por ti Foi por ti, foi por ti que eu mudai Foi por ti Foi por ti Foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu tentei Foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutai Imagina só, ter o poder de pôr alguém nesse mundo E esse alguém pode ser teu filho ou tua filha Imagina, tô longe da miúda que eu amo à procura de uma saída Mas tô dividido, não sei pra que lado me viro, perdi minha bússola Mas tudo que faço é por ti, pra te pôr um sorriso na cara Mas não vou parar até pôr a família toda junta na mesma casa Perdi o meu pai, fiquei o pilar da família Mas acredita, fica tranquilo A mãe vai ser sempre a minha rainha E foi por ela que hoje sou quem sou E a pala dela que hoje estou no mundo Foi quem me criou, ajudou Me mostrou quando a vida piorou E quando pensas que tu estás sozinha Levanta a cabeça e lembra de mim Eu posso não ser o melhor para eles Mas vou ser sempre o melhor para ti Foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu mudei Baby, foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Baby, foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu chorei Baby, foi por ti, foi por ti que eu tentei Baby foi por ti Baby foi por ti Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu tentei Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Desta é a letra que eu nunca quis escrever Trocava contigo se assim pudesse ser Neste mundo sujo, cruel, frio e cobarde Sempre desta cara como um homem de verdade Tua forma de sorrir, alegria contagiante És e serás inspiração para muita gente Códia da família rebelde, inteligente Era difícil dar conselhos a quem está um passo a frente Qual foi sorte, foi luta, gladiador Em todos os concertos, letras de cor Viveste no limite, muita gente criticou Sozinho contra o mundo, mesmo assim nada mudou E no vir a casaca, as mentiras eu sou Disseste tantas verdades, pouca gente se inteirou Tatuado no meu corpo, vais comigo aonde eu vou Não consigo ser o mesmo desde que Deus te levou Agora tenho tantos primos que eu não conheço a ti Uma fama forçada, última coisa que eu queria E o teu sobrinho na pergunta pelo tio Lembra-se bem da última vez que te viu A nossa rainha continua uma guerreira Mas faltas tu na mesa sentado na caneira Toda a gente par que não podia ser assim Fizeste tudo por baixo do estúdio Foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Baby foi por ti, ehi, 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 ah Baby foi por ti, foi por ti, foi por ti, foi por ti que eu lutei Ei, ei